Por que não consigo encontrar o amor? Será que não sou o suficiente? Lá vai ele me deixando na poeira Por que isso dói tanto? Tudo que eu sempre quis foi nós Por que isso dói tanto? Tudo que eu sempre quis foi nós Por que você teve que ir? Você me deixou aqui sozinha Você me deixou aqui sozinha Eu não quero viver assim nessa vida sem você Não quero me despedir nem por um minuto Você disse que sempre fomos você e eu Acho que foi apenas um sonho Acho que foi apenas um sonho Porque eu não consigo encontrar a paz Por que tinha que ser? Eu não estou nisso Eu não quero dizer adeus nem por um minuto Tudo se disse Sempre fomos você e eu Mulozinha e eu Acho que foi apenas um sonho Não vou deixar você vencer, não Não vou desistir, não Não vou desistir, serei forte sozinha Não vou deixar você vencer, não Não vou desistir, serei forte sozinha Não vou deixar você vencer, não Não vou desistir, serei forte sozinha Não vou conseguir voltar para casa Não vou conseguir voltar para casa Tchau